Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Daí aqui na área chegando com um pouco mais de resenha aqui pro canal, dessa vez o joguinho indie chamado Features. Já fui logo falando que ele é um joguinho indie porque ele é um jogo basicamente de simulação do voo do pássaro. Mais nada. Mas cara, foi um joguinho bacana, eu acho que eu fiquei aqui uma hora e meia nele e me diverti, descobri algumas coisas, achei até interessante. Mas esse jogo gente, ele é basicamente isso, tá? Simulação do voo do pássaro. Foi lançado em maio de 2019 na Steam, então é até um jogo bem recente aí, mas é só isso, ele é um jogo relaxante, só pra você voar com o passarinho, tem lá uns comandos lá, o passarinho gira, pia, faz os sons dele, mas nada demais. Só que sim, se você gosta desse estilo de jogo e vai explorar ele, você acaba descobrindo algumas coisas, né? Tipo, dá pra trocar de pássaro, se passar por uns triângulos, você troca o passarinho. Tem uma caverna que você meio que descobre, meio que sem querer, né? Explorando e sem querer você explorando, você acaba chegando num outro mapa, né? Você passa por um portal dimensional, alguma coisa assim, chega numa outra área, nessa outra área tem outros tipos de pássaro pra você explorar também. E é só isso, basicamente só isso, fica ali horas e horas voando, planando e consegue fazer mergulhos assim, muito, muito rápidos mesmo. É um jogo só pra você relaxar. Esse aqui é família, família mesmo. E você pode jogar com família, né? Porque ele é co-op. Eu acho que dá pra jogar até quatro jogadores, cara, porque tem em cada área, tem pelo menos quatro tipos de aves. Então, acho que cada jogador pega uma ave e vai curtir a vida, vai voar. Mas não tem mais nada pra fazer, não tem nenhum tipo de objetivo, nenhum tipo de missão, ah, coletar alguma coisa, não tem nada pra você fazer no jogo, eu não sei voar e escutar a trilha sonora, né? Tem umas paradas redondas que você, quando você passa por ela, troca a música, né? Ou algo assim. Então, basicamente, é só isso mesmo que você vai fazer. Mas é um joguinho bacana. Resolvi trazer a resenha dele aqui, porque eu acho que vale a pena falar sobre ele, talvez muito pouca gente conheça, né? Eu mesmo não conhecia. Acho que eu ganhei ele de presente esse ano, não lembro se eu comprei ou ganhei de presente. Mas sei que ele surgiu na minha biblioteca da Steam esse ano. E como eu tô jogando um monte de joguinhos índios aí, no meio dos Call of Duty, então resolvi trazer essa resenha do Filters, só pra mostrar um pouquinho das imagens do jogo aí pra vocês e falar um pouco sobre ele, né? Então, você não tem história, então você não tem começo, meio e fim, você não vai zerar nada, só vai pegar e voar. Ele é um jogo que tá com a interface, né, em português. Como eu falei, você pode jogar um co-op com seus amigos, ele tem cartas colecionáveis, ele salva na nuvem, ele tem uma conquista Steam, que só de você abrir o jogo e jogar, você já desbloqueia, que é uma maravilha, já platina o jogo assim, fácil, fácil. E eu acho que ele custa 20 reais na Steam, preço cheio, né? Em promoção, você compra ele por dois, três, cinco reais, com certeza. E, cara, por ser um platinho, por ter esse monte de coisa, né? E ainda te dá conquista, nossa, então, mas vale a pena. Só pra você platinar, botar lá o jogo platinado no seu Steam, eu acho que vale a pena, né? Então, eu vou recomendar, sim, esse joguinho de simulação de voo, porque eu fiquei uma hora e meia gostei nele e curtir. Então, fica aí essa dica, galera. Um grande beijo e até as próximas. Bye, bye!